Galera, e o Grêmio terá nesta quarta-feira mais um jogo complicadíssimo dentro do Campeonato Brasileiro. Nove da noite contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Aliás, com 100% da capacidade de público liberada em Minas Gerais. Ou seja, 60 mil atleticanos estarão presentes empurrando o time contra o Grêmio. Técnico Wagner Mancini fará mudanças na escalação. Consegui aí boas informações durante esta terça-feira. E olha, eu considero interessantes aí as mexidas que o Mancini vai fazer na equipe. Tudo, tudo você vai saber agora aqui no canal. Por isso é muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir. E viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, antes de mais nada, a lista de relacionados do técnico Wagner Mancini para este confronto diante do Galo. Os seguintes jogadores viajaram para Belo Horizonte na tarde desta terça-feira. Em ordem alfabética. Alisson, Borja, Breno, Campas, Cortês, Darlan, Diego Souza, Diogo Barbosa, Douglas Costa, Elias, Ferreira, Gabriel Chapecó, Jeromel, Jonathan Robert, Luca Silva, Rafinha, Rodrigues, Juan, Sarará, Thiago Santos, Wanderson, Vidya Sante e Vitor Bobson. Estes atletas seguiram viagem para a capital mineira. Duas ausências por opção do técnico Mancini, zagueiro Paulo Miranda e também o atacante Luiz Fernando. Não foram relacionados para este confronto. No jogo contra o Atlético, Kahneman está suspenso. E existe também a possibilidade de um jogador na lateral direita ser poupado. É o Wanderson, até porque ele tem dois cartões amarelos. Se levar o terceiro, será desfalque no Grenal de sábado, no Berahil. Quem está perdendo a condição de titular no time é Thiago Santos. Não jogou nada, nada bem contra o Palmeiras. Não é nem questão de jogar bem, ele foi comprometedor no domingo. Até porque o Grêmio vencia, ele faz aquele pênalti absolutamente desnecessário do Marcos Rocha. E também o segundo gol do Verdão é uma falha dele que não acompanhou bem na marcação. Lucas Silva está voltando à equipe titular. Campas deve receber aí uma oportunidade no lugar do Jean-Pierre. E o trio de ataque terá Douglas Costa, o Ferreirinha e também o Borja. Então, vamos colocar aí esse time do Grêmio no papel. Provável time tem Breno no gol, Rafinha na lateral direita. Saindo da esquerda e voltando para a direita, até porque o Wanderson está pendurado com dois cartões amarelos. Na zaga, Jeromel, Rodrigues e Bruno Cortes na esquerda. No meio de campo, Lucas Silva, Vidya Sante, Campas, Douglas Costa e Ferreira na frente Borja. É desta forma que se encaminha aí o time do Grêmio para o confronto desta quarta-feira diante do Atlético Mineiro. Lembrando que o Grêmio, ele tem essa partida atrasada aí no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta, está na 19ª posição com 26 pontos. Se vencer, vai a 29 e aí fica a 4 pontos do Bahia, que neste momento é o 16º e seria o primeiro time aí a escapar do rebaixamento, a segunda divisão do futebol brasileiro em 2022. Por outro lado, o Atlético Mineiro, ele tem a chance contra o Grêmio de voltar aí a ampliar a liderança dentro do Brasileirão. E nesta terça-feira teve um excelente resultado para ele, que foi o empate entre o Flamengo e o Atlético Paranaense na Arena da Baixada em 2x2. O Flamengo vencia por 2x0, grande atuação do Gabigol, inclusive marcando um golaço por cobertura, que foi o segundo do rubro negro carioca. Mas o Flamengo cedeu o empate e isso foi ótimo para o Atlético Mineiro, que neste momento é o líder do Brasileiro com 59 pontos, tem 28 jogos. O Palmeiras, já com 29 partidas, tem 52 e o Flamengo, com 27 jogos, ainda tem os duelos atrasados contra o Atlético Goianiense na sexta-feira no Maracanã e também contra o Grêmio, que será em Porto Alegre. Esta partida, inclusive, deve ser marcada para o dia 1º de dezembro. E o Flamengo, se vencer essas partidas, iria a 56 e se o Atlético vencer, vai a 62. Ou seja, é um jogo complicadíssimo para o Grêmio, mas nestas horas a camisa tricolor, ela às vezes prevalece. Não é o que está acontecendo dentro do Campeonato Brasileiro, mas vocês já pensaram se o Grêmio arranca um resultado positivo com 60 mil torcedores no Mineirão. Pode ser aí um início de arrancada para o Grêmio deixar aí, de uma vez por todas, a zona de rebaixamento. Claro que a situação é complicadíssima. O Grêmio tem 11 jogos pela frente, precisa aí de 5 vitórias e um empate para escapar. Não está fazendo a sua parte, mas, enquanto a matemática permitir, o Grêmio tem que acreditar e pode começar nesta quarta-feira diante do Atlético Mineiro. Tá legal? Gostou do vídeo? Então, não te esquece, dá aquele like, aquele joinha bacana e a gente volta a qualquer momento. Aquele abraço!